Fala pessoal, beleza? Bom galera, mais um vídeo no canal, mais um vídeo com o Yuzu, mais um vídeo usando o cooler aqui né A gente tá gravando vários vídeos, um em sequencial do outro Então não tem como a gente não ter esse cooler aqui disponível pra gente mais vezes né Vamos fazer um teste pra gente ver como é que vai funcionar o jogo O que vocês viram no título é o Cuphead A gente tá com a DLC aqui, vamos ver como é que vai funcionar Já lembrando vocês a não deixar de se inscrever no canal Ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo São quatro vídeos todos os dias Então três vídeos todos os dias, geralmente quatro A maioria das vezes três Muito difícil a gente posta só dois Vocês estão vendo que tá com a DLC aqui E esse jogo é super, mega, hiper indicado Você tá usando ele com cooler né Se você tiver o celular seu pra jogar legalzinho Também é indicado você estar aí também com ele jogando com o controle tá Ele é muito difícil de jogar aqui Já com o controle já é difícil Imagina sem Então tá aqui um pouquinho da DLC né Que tá ativado ó Aí está instalado Ele tá em todas as línguas Abriu a parte de conquista aqui né Porque ele também tá atualizado Nas últimas versões tá Não tem muito mais o que a gente mexer E a gente vai iniciar aqui ó Principal zero, DLC zero Como vocês podem ver né Iniciar o jogo normal tá Tem a parte da DLC É a parte do jogo Que a gente vai chegar ali pra frente E o jogo realmente é bem difícil de jogar aqui O cara que tá atrás do controle já não é tão bom Então você já imagina que tudo ficou pior aí pra gente Não esquece também de tornar membro tá galera A partir de 1,99 você vai ajudar o canal aí a crescer ainda mais Quem puder logicamente Porque aí já tira o dinheirinho do bolso Mas se você não puder Maratona os vídeos cara Coloca os vídeos aí pra ver um atrás do outro Se você não quer escutar minha vozinha feia Coloca no mudo Abaixo você vai pra baixo Só pra ajudar mesmo Eu ativei aqui o tiro Que segura né O tiro automático Só pra gente Jogar pra gente ver um pouquinho Ah e esse jogo aqui Já tá no canal do Telegram Algumas pessoas conseguiram baixar Outras não É Então Você Ai Caracoles Esse pedão na frente aqui atrapalha demais Vocês vão ter que entrar aí no seu No canal do Telegram E abaixar pra ver Nossa Quase que explodiu na perna Você vê que ele tá jogando bem fluido né Perto dos 60 quadros Que é o que o joguinho espera É lógico que a gente Não Ah então não estamos usando drive nenhum tá Queria Ai Esse carinha corre demais quando Cara Preciso de um controle tá Olha o que que eu fiz Eu pulei em cima do negócio Que né Bom Vamos sair aqui Pra gente dar uma voltinha pelo mar Pra gente ver O teste aqui do jogo Não é pra aprender a jogar Evidentemente Vocês viram aqui Que aqui é uma lerdeza né O teste aqui é só pra mostrar o jogo Como é que tá fluindo no F5 Pro tá Sem drive nenhum A gente tá testando Então dá uma voltinha aqui Tem um shopping né Tem um O nosso portãozinho ali Que vai abrir depois De acordo que a gente vai avançar Aqui por enquanto A gente não pode descer Tem ar vem também Que a gente pode andar E aqui A gente pode Dar a voltinha Não esquece aqui de Pegar aquela conquista ali Galera Que vocês vão entrando tá Vamos entrar na próxima fase Pra gente ver aqui Tem fases que são chefes também né E tudo mais Bem legal E legal que já tá atualizado né Update E também DLC Esse jogo não vai ser Esse gameplay não vai ser muito grande não galera Até porque A gente Essa fase aqui eu gosto Mas é difícil jogar aqui cara Se bobear Você morre Pra esses caras aí Que fica Só pulando cara Olha que legal cara Muito bacana Até tirou uma fotinha aqui E o jogo Ele tem uma inteligência artificial Tão grande cara Ai cara Eu pertei A benção do B aqui Não foi Ah já morri já É três reladinhas Já era né Nossa Você caiu no buraco E quem caiu no buraco Eu também Bom galera Desisto tá Tem que pôr um controle Pra gente jogar aqui Pra gente ver Então vocês viram Que tá funcionando perfeitamente Ótimo gameplay Espero que você Espero que você entre no canal Do Tele Pra baixar o jogo Viu como é que ficou Tá no Yuzu Sem drive nenhum Jogo que creio eu Que vai rodar na maioria dos aparelhos Sem problema Mas é indicado você usar Esse carinha aqui ó Tá Pra te facilitar aí A sua gameplay Um abraço pra vocês Tamo junto Fica com Deus E valeu Tchau 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 Tchau